Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha só gente, estou eu aqui para trazer mais uma dica aqui no canal. A gente vai fazer hoje uma base de maionese que pode ser usada tanto em salada quanto nos lanches, mas é uma maionese diferente. Por que ela é diferente? Porque ela não vai nem uma gota de óleo. Então eu achei assim, há muito tempo eu estava procurando uma maionese que ficasse numa consistência boa e que não fosse óleo, porque eu amo demais a maionese de leite, só que o problema dela é que ela vai muito óleo. Então eu comecei a estudar, pesquisar e fazer teste e achei uma maionese que fica uma consistência muito boa e com produtos assim que a gente tem, bem acessível mesmo. Como aqui ó, eu vou usar ovos, tá? Bem cozidos, porque é importante que a maionese não vá ao ovo cru, gente. Porque o ovo cru é muito perigoso, pode fazer mal em qualquer situação. Então sempre que eu sei que a maionese é com ovo cru, eu não consumo, porque é muito perigosa. Então aqui eu vou usar ovos cozidos e tem que ser bem cozidos, tá gente? Não pode ser ovo meio mole, que aí não vai dar certo a consistência e também fica perigoso, tem que ser bem cozidinho. E creme de leite, olha só gente, só esses dois ingredientes para fazer a base de uma maionese. Por que a base? Porque a partir daqui, do resultado desses dois ingredientes, vocês podem acrescentar o que vocês quiserem. O tempero da sua preferência, a quantidade de sal que você gosta, ou quem sabe nem colocar sal, né? Porque o creme de leite, ele já tem bem pouquinho sódio, mas tem pessoas que não podem consumir nada de sal. Então eu vou colocar aqui, a gente vai precisar de um liquidificador para fazer ela. É muito rápida, tá? E muito fácil. Então, olha só, mas antes de eu começar a minha maionese, eu quero agradecer imensamente a cada um dos inscritos que estão aí se inscrevendo no canal, que estão deixando seu comentário. Eu recebo muito carinho de todos os lugares, né? De todos os cantos do Brasil, de fora do Brasil. A minha alegria, assim, eu agradeço de coração a cada um de vocês que estão no canal. A gente está chegando a quase 200 mil inscritos, então um beijo para cada um de vocês, tá? Então, vou cortar aqui no meio os ovinhos para a gente pôr aqui no liquidificador. Então, gente, vamos colocar aqui os ovinhos, tá? Quatro ovinhos. Eu usei um tamanho mais ou menos grande, tá? Pode ser, não precisa ser muito grande, mas... Ó, e um creme de leite de 200 gramas. Gente, esse aqui estava gelando, porque eu gosto de usar o creme de leite bem gelado, que dá um resultado melhor. Mas depois eu vou mostrar para vocês a maionese que eu fiz com ele quente, e como ela está hoje, depois de algumas horas, tá? Então, eu vou colocar aqui toda a caixinha. Quando você for fazer essa maionese temperada, você primeiro faz essa base e depois da base pronta você acrescenta os temperos, tá? Para não influenciar na consistência. E o tempero, no caso, se você for usar salsinha, cebolinha, não pode estar molhado, tem que estar bem sequinho, para não deixar essa maionese muito líquida. Deu, já coloquei então aqui o creme de leite. E agora, a gente vai fechar aqui para bater. E aí E aí E aí Pronto, gente. Já desliguei aqui, agora vou tirar. Olha só, gente, como está a cor dela. Ó, bem amarelinha. Está igual a cor de uma maionese normal, né? Então, eu vou colocar aqui no potinho. Ó, você pode notar que ela está um pouco líquida, tá? Porque não estava bem gelado o creme de leite e o ovo também não estava bem gelado. Mas eu vou mostrar para vocês, ela depois de uma hora, duas horas na geladeira, para vocês verem a consistência que ela vai ficar. Tá? Então, eu vou levar para a geladeira. Por isso que é importante sempre o creme de leite bem gelado, porque ela vai ficar com uma consistência bem mais grossa. Outro, outra dica também. Ah, Lu, mas eu quero mais grossa ainda. Isso você olha depois dela bem gelada. Se você não gostar da textura, eu quero mais grossa ainda. Então, coloca mais ovo. Tá? Porque daí ela vai cada vez engrossando mais. Então, essa é uma maionese que dá para você adaptar ela conforme o seu gosto, tá? Olha só como ela está agora. Ó, nem levei para gelar ainda. E ela está assim. Agora eu vou levar ali para a geladeira. E já vou trazer para vocês verem a consistência. Olha só, gente. Enquanto a nossa maionese gela ali, para eu me mostrar para vocês como ela vai ficar. Essa maionese aqui, gente, ó, eu fiz ontem, tá? Quando ela saiu do liquidificador, ela estava que nem aquela que eu fiz agora, porque não estava bem gelada. O que que acontece? Essa daqui, ó, ela está verde, porque eu botei salsa nela, alguns galhos de salsinha. Gente, ficou uma delícia. Olha a consistência dela gelada. Olha como ela está bem grossa, ó. Ó, gente, não está líquida. Dá para você rechear tranquilo, torta fria, salgados. Então, assim, ó, eu gostei muito da consistência que ela fica gelada. E está aí, ó, uma delícia. Então, essa daqui eu botei tempero, botei bem pouquinho sal, porque não precisa muito sal nessa maionese. E, mesmo assim, se você gosta da maionese com óleo, você pode acrescentar aqui, por exemplo, uma, duas colheres de óleo, de azeite de oliva extra virgem. Vai ficar uma delícia. Ou o óleo de coco, né, que é também muito bom. Então, ó, gente, não vai ficar líquida a sua maionese depois de gelada. Tá? Então, eu vou aguardar ali para me mostrar como vai ficar a que a gente fez agora, depois de algum tempo. Olha só, gente, acabei de tirar aqui da geladeira. Olha a consistência que ela já está depois de meia hora gelando. Ó, viu? Então, a minha na hora não ficou bem firme, porque o ovo que eu usei não estava bem gelado. Só o creme de leite que estava. Olha só, gente, a consistência que ela pega. Quanto mais ela gela, mais firme ela fica. Então, tá aí essa dica de hoje. Você pode adaptar essa base a seu gosto com o tempero da sua preferência e conforme você quer. Então, tá aí, meus amores. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E tchau, gente. E tchau, gente. Vamos lá.